Virgínia, Lully, a filhada do Beto Carreiro, muito obrigado, não precisava, nós demos, eu fiz o ovo de Páscoa, mas não precisava retribuir, mas eu agradeço, muito obrigado, sou seu fã, adorei sua dedicatória, seu autógrafo, com muito carinho aqui, bacana, legal, muitos CDs aqui, olha só, quero agradecer também a Dona Elza, a Dona Elza aí, que atendeu carinhosamente aí, o meu filho, a minha esposa, muito obrigado, bom, vamos lá, vamos escutar, vamos colocar lá no nosso aparelho lá de CDs lá, e vamos ouvir aqui o nosso CD autografado aqui, o Mundo Encantado 3 da Virgínia Lully, a filhada do Beto Carreiro, muito obrigado. Olá, Virgínia Lully, a filhada do Beto Carreiro, a família está aqui reunida para ouvir o CD Mundo Encantado 3, com dedicatória da Lully para o professor Marcos Carnevale, muito obrigado, liga aí Lucas, vamos ouvir. E aí Oi, Virgínia, parabéns aí por esse CD maravilhoso aí, Roberto Carreiro, e muita gente maravilhosa. Parabéns aí Parabéns aí E aí O carreiro